O cargo de secretária de saúde do município de Passo do Minato. Como é de conhecimento de todos, a doutora Helena do Alívio, também vereadora como nós, agraciou a capital, São Luís do Maranhão, com mais novo cargo, o cargo de secretária de saúde. E hoje, como uma pessoa que conheço, que respeito, venho aqui prestar a minha homenagem à doutora Helena do Alívio pela ocupação deste cargo de secretária de saúde do município de São Luís. Na qualidade de vereador deste município, com fundamento no artigo 51 da lei orgânica do município de Passo do Minato e sob a este do artigo 65, terceiro, culminado com os artigos 84, 12 e 96 do regimento interno desta casa, requeiro aos companheiros da mesa diretora desta Câmara de Vereadores que, após a deliberação soberana do plenário, seja aprovada a moção de congratulação à doutora Helena do Alívio pela ocupação do cargo de secretária de saúde do município de São Luís. A doutora Helena do Alívio é merecedora dos mais sinceros elogios por assumir um cargo público de tamanha importância no município de São Luís, por ser detentora de qualidade humanas de maior destaque, que é o amor ao próximo e o amor pela vida humana. Além das qualidades acima citadas, destacamos sua competência, que acreditamos ter sido o motivo principal de sua contratação para a ocupação deste tão nobre cargo. E aí E aí Obrigado.